Senhor, Senhor nosso, quão admirável é Teu nome em toda a terra Senhor, sem discursos ou palavras Manifestas todas são As duas maravilhas Grato sou, pois recebi A verdade que tenho e sou Grato serei até o fim Em Ti confiarão os que conhecem Teu nome, pois Tu não desamparas Aquele que buscar eu verei no Espírito Tua paz e no dia em que virás em glória Para a nossa alegria Senhor, Senhor meu, eu declaro hoje aqui Tu és um pau incrível Senhor, como posso retribuir Pelo amor que tens por mim Ofereço a minha vida Grato sou, pois recebi A verdade que tens por mim A verdade que tenho e sou Os que conhecem Teu nome, pois Tu não desamparas A verdade que tens por mim, pois tu não desamparas Aquele que buscar eu verei no Espírito Tua paz e no dia em que virás em glória Para a nossa alegria Para a nossa alegria Tua paz e no dia em que virás Tua paz e no dia em que virás em glória Tua paz e no dia em que virás em glória Tua paz e no dia em que virás em glória Tua paz e no dia em que virás em glória Tua paz e no dia em que virás em glória Tua paz e no dia em que virás em glória Para a nossa alegria Irás em glória Para a nossa alegria Irás em glória Para a nossa alegria Em tua presença A plena alegria E eterno larirei contigo Bom dia! Bom dia! Um bom dia frio hoje, né? A cidade amanheceu um pouquinho mais frio Mas que bom nós estarmos juntos aqui E a gente poder celebrar o Senhor nesta manhã A gente vai começar a nossa conta um pouquinho diferente hoje A gente está aí se preparando Amanhã, 7 de setembro E a gente vai ter esse tempinho hoje aqui De trazer também um pouquinho Esse sentimento nosso, da nossa nação Para esse culto Orarmos pela nossa nação E por aquilo que Deus também tem feito Em tantos lugares por onde A gente tem pedido a Deus Que Ele intervenha Na história do nosso país Então eu vou pedir para você se colocar em pé E você vai se preparar junto com a gente A gente vai ter a participação Nesse início de culto aqui Da nossa banda sinfônica Lá do espaço Vida e Música Eles vão entrar por ali E assim que eles estiverem entrando A gente vai também celebrar o Senhor Cantarmos ao Senhor E dedicarmos esse culto ao Senhor Que é a razão principal de estarmos aqui Amém? 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 Vamos juntos cantar o Hino Nacional Brasileiro Amém? 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 Amado e pula a traga, só me salva Brasil no sonho intenso, um raio vivo De amor e de esperança a terra desce Se teu famoso céu desvado e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Mas pela esporte e paga do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre os meus filhos do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mais gentil Pátria amada, Brasil Leitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Com curas, ó Brasil, florão da América Iluminando o sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus rizões lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E te dão bem de louro desta frávula Paz no futuro e glória no passado Mas se a vida da justiça clava forte Verás com o filho teu não foge à luta Entende quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras milhas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mais gentil Pátria amada, Brasil Neste momento, ó Deus, em tua presença Colocamos a nossa pátria querida Este Brasil tão maravilhoso, Senhor Este Brasil tão grande, tão imenso Este Brasil que tem um povo, Senhor Tão miscigenado, tão misturado Tanta gente diferente, de várias nações Brasil com vários sotaques O seu regionalismo diferente em cada parte Clima Este Brasil tão maravilhoso Onde nós nascemos Muito obrigado pela nossa pátria querida, Senhor Onde há paz Onde não temos terremotos avassaladores Onde não temos tanta coisa que acontece em outros países Terra boa, Senhor Onde nós nascemos Terra boa, onde o teu evangelho foi plantado um dia, Senhor E tem frutificado Tem crescido Agradecemos a Deus pela liberdade religiosa que nós temos Países sofrendo tanto, Senhor Tantas mortes Tanta imigração Tantos morrendo no meio dos mares Afogados Outros morrendo dentro de caminhões Tentando fugir da perseguição E nós aqui não passamos por isso Ajuda-nos a continuarmos Sermos um país amoroso Hospitaleiro Receptivo Cordial Principalmente o teu povo, Senhor Que se chama pelo teu nome Que conhece a tua palavra Que diz que devemos Amar o estrangeiro Ajudá-lo na nossa pátria Se com o nosso Brasil, Senhor Para que a tua palavra seja implantada nos corações Este Brasil tão maravilhoso Que vem sofrendo tanto, Senhor Com a mentira Com o roubo Com os enganos Com ideologias Que vem lá do inferno, Senhor Para destruir A sociedade A família A fé no coração do povo Tem misericórdia, Senhor Colocamos nas tuas mãos, Senhor Os governantes que Dirigem sem a tua direção, Senhor Que dirigem com o coração Orientado Inflamado Pelo próprio inferno, Senhor Repreende, Senhor Tais governantes, Senhor E que teus filhos Que estão lá no governo, Senhor E aqueles que mesmo Não sendo teus filhos ainda Mas temem ao Senhor Amam o povo Que eles sejam usados Como instrumentos Nas mãos do Senhor Que a nossa pátria Seja verdadeiramente Para Cristo Guarda a nossa pátria, Deus Guarda o teu povo Que se chama pelo teu nome, Senhor Assim oramos Assim imploramos a ti, Senhor Em o nome de Jesus Amém, Senhor Amém Amém Estamos declarando isso Amém Minha pátria Minha pátria Para Cristo É a minha petição Minha pátria Tão querida Eu te dei meu coração Lar prezado Lar formoso É por ti o meu amor Que o meu Deus Excelça graça Te dispense Seu favor Salve Deus A minha pátria Minha pátria Varonil Salve Deus A minha terra Salve a terra Do Brasil Quero pois com alegria Ver meu povo Tão gentil Aceitando o evangelho Dessa terra Do Brasil Brava gente Brasileira Longe vá Temor serviu Ou ficar a pátria Salva Ou morrer Pelo Brasil Salve Deus A minha pátria Minha pátria Varonil Salve Deus A minha terra Salve a terra Do Brasil Salve Deus A minha pátria Minha pátria Varonil Salve Deus A minha terra Salve a terra Do Brasil Amém 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 Salve Deus A minha terra Salve a terra Do Brasil Que a gente continue Orando pelo nosso país Por aquilo que nós queremos Ver ainda Nas nossas casas Nas nossas famílias E que o Senhor Continue sendo aquele Que é o Senhor Feliz a nação Cujo Deus É o Senhor Amém Bem-aventurado é o que tem Aventurado é o que está Sentado em tua casa Aqueles que te louvam O coração está no nosso Deus Bem-aventurado é o Senhor Bem-aventurado é o que tem Bem-aventurado é o que tem Sende da justiça de Deus Aqueles que o Senhor Aqueles que são Aqueles que são filhos da luz O Senhor Altíssimo Salve esta nação É o que é bom É a igreja Que te adorar Ove, ó Deus Nossa oração Maldíssimo Sara está na ação É o calor da igreja Que te adora Bem-aventurado eu que estou Firmado em tua casa Aqueles que te louvam O coração está no nosso Deus Bem-aventurado eu que tenho Sede da justiça de Deus Aqueles que são filhos Veja a força bem O nosso Deus Que o teu reino venha sobre nós Queremos tua glória sobre nós Ouve, ó Deus Nossa oração altíssima Para esta nação É o calor da igreja Que te adora Ouve, ó Deus Só tu és santo Só tu és santo, Senhor Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo, Senhor Só tu és santo, Senhor Só tu és santo, Senhor Ouve, ó Deus Nossa oração altíssima É o calor da igreja É o calor da igreja Que te adora Aleluia Amém 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 E a gente continua orando junto Por esse futuro aqui da nação também Rafael O Rafael É com alegria que eu quero estar aqui Celebrando o Senhor junto com esse casal Dedicando ao Senhor a vida do Rafael Nós não batizamos crianças Porque entendemos que chegará um dia E cada uma delas terá um encontro pessoal com Jesus Por isso que nós apenas reconhecemos Apresentamos ao Senhor Em gratidão a Ele Por tudo aquilo que Ele faz E você sabe que o desejo do nosso coração E a nossa oração É que a principal testemunha para o filho de vocês De quem é Jesus Seja a vida de vocês Que Ele vendo o caminhar de vocês A maneira com que vocês conduzem a vida espiritual Pessoal Familiar Sejam os valores preciosos Que também serão lançados no coração do Rafael E a gente ora a Deus Para que como igreja também A gente continue conseguindo Investir na vida de crianças Enquanto a gente está aqui Quantos pais estão aqui Os filhos estão lá no Ministério Infantil Lá nos juniores Porque essa é a maneira que nós acreditamos também De lançarmos junto com as famílias Essa semente da graça Esses valores do Reino de Deus E nós vamos orar nesse tempo Se você puder estender suas mãos para cá E abençoarmos a vida do Rafael E orarmos por essa família também nesse tempo Amém? Pai querido, muito obrigado Pelo privilégio que o Senhor nos dá De nos reunirmos aqui E em especial Dedicarmos a vida do Rafael Muito obrigado Porque essa criança é um presente Para esse lar Obrigado pela história de milagres Que esse casal já experimentou do Senhor Por aquilo que já tem sido A presença preciosa do Senhor Através da vida deles Que o amor do Senhor E a graça do Senhor Continue sobre eles Que essa família Continue sendo uma família bendita do Senhor E o que Rafael Cresça na graça e no conhecimento Que ele já esteja preparado Para aquele dia Pai Que ele vai ter esse encontro pessoal contigo E que seja a melhor decisão da vida dele Que ele possa experimentar no crescer dele A comunhão contigo Agradecemos a Ti pelo dom da vida Dedicamos e abençoamos nesse tempo Através daquilo que Tudo que o Senhor tem preparado Para a vida do Rafael Nós oramos juntos como igreja E declaramos Pai Em nome de Jesus Amém Senhor Amém E você querido Dá aquele bom dia Para quem está pertinho de você Você pensou que eu ia esquecer hoje Não Aí quem está à frente Atrás Esse tempo Da gente estar celebrando junto Aqui como igreja Dedicando ao Senhor Esse tempo como igreja Onde juntos Podemos encontrarmos Na presença do Senhor Aí você pode tomar assento E a gente vai nesse tempo Também Você que está nos visitando aqui hoje Eu sei que tem algumas pessoas Que estão vindo de outras cidades Para aproveitar o feriado Aqui na casa de familiares Nós vamos nesse tempo Dedicar ao Senhor Os nossos dízimos E as nossas ofertas E se você Veio preparado para isso Você pode fazê-lo nesse momento Você que está nos visitando Vai perceber que as pessoas Saem do seu lugar Vem aqui Colocam o seu dízimo A sua oferta aqui na frente É porque nós compreendemos Diante de Deus E também como o valor Que isso é um ato voluntário É aquilo que cada um faz No seu compromisso Em gratidão ao Senhor Em gratidão por tudo aquilo Que Deus já tem dado Tudo o que nós temos Vem dele Tudo o que somos Vem dele E nesse ato Que também é um ato De adoração ao Senhor Nós dedicamos a ele Reconhecendo a soberania dele Também Sobre essa área da nossa vida Enquanto adoramos ao Senhor Juntos Se você veio assim preparado Você pode então Dedicar ao Senhor Os dízimos e as ofertas Amém Uma incerteza em cada olhar Estou feliz com o meu país Mas É preciso confiar a Deus Ele ama muito mais Que nós este país Por isso vamos dar as mãos Abrir o coração E juntos Vamos libertar o Brasil Através do amor Através da oração Vamos colocar a nossa nação Aos pés do Senhor E ter a certeza Tua vitória Uma incerteza Pelo amor Uma esperança Viva em cada coração Que quer lutar pelo país Mas É preciso confiar em Deus Ele ama muito mais Que nós este país Por isso vamos dar as mãos Abrir o coração E juntos Vamos libertar o Brasil Através do amor Através da oração Vamos colocar a nossa nação Aos pés do Senhor E ter a certeza E ter a certeza Vamos libertar o Brasil Através do amor Através da oração Vamos colocar a nossa nação Vamos tocar a nossa nação Aos pés do Senhor E ter a certeza Aos pés do Senhor Da vitória Aos pés do Senhor Aos pés do Senhor Aos pés do Senhor No livro de Números, capítulo 32. Pensei em falar sobre a Semana da Pátria, sobre independência e vida, mas depois minha mente voltou-se para esse texto, lembrando também que hoje é ceia. E capítulo 32, é um capítulo longo. Eu vou ler alguns versículos até o verso 23 para os irmãos entenderem o porquê do verso 23. Capítulo 32 de Números, a partir do verso 1. Os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, a terra de Jazer, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem e falaram a Moisés e o sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais, se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem, irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cádiz Barnea a ver a esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem a terra que o Senhor lhes havia dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou dizendo, certamente os varões que subiram do Egito de vinte anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, excerto Caleb, filho de Jefoné, o Queneseu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto quarenta anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, os levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel, se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram, edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades e para as nossas crianças, porém, nós nos armaremos, apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque nós herdaremos com eles dentro do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão do Oriente. Então Moisés lhes disse, se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra seja subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabeis que o vosso pecado vos há de achar. Verso 23, Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabeis que o vosso pecado vos há de achar. Pai, lemos a tua palavra, Senhor, e dependemos de ti, Senhor, para entendê-la, para compreendê-la, para obedecê-la, e sobretudo para falar dela ao coração da tua igreja, do teu povo, Senhor. Usa-nos, Senhor, na graça, na unção, do teu santo e poderoso Espírito. Assim eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, o texto é longo, e o texto se refere, este capítulo, às tribos de Rubem e de Gade. Eles ficaram maravilhados com as terras que haviam antes de passar o Jordão. Terra boa, pra gado, e eles eram homens de gado, e quiseram logo tomar posse da terra. E Moisés disse, isso não é justo, isso não é justo. Isso é pecado. Vocês têm que ir até o final, para que todos tomem posse da terra, cada tribo o seu lugar. Vocês não podem ficar do lado de cá. Já não chega o que fizeram no passado, quando os espias foram ver a terra de Canaã, que dez voltaram desanimando o povo, e Deus acabou com toda aquela geração de vinte anos pra cima, exceto Josué e Caleb, que foram perseverantes, foram sinceros. Vocês querem mais pecado? Eles disseram, não, nós vamos edificar aqui casas, currais, vamos guardar nossas famílias, e vamos pegar as armas, e vamos lutar com nossos inimigos, até que todos possuam a terra. Aí Moisés disse, ah, então tá bom. Mas se não fizerdes assim, sabei, que o vosso pecado vos há de achar. Eu acho muito forte esse termo, que Moisés usa, o vosso pecado vos há de achar. E há tempo que eu venho pensando neste texto, e observando mesmo como o pecado nos acha. É impossível que alguém cometa um pecado, erre, e fique impune. Pode até ficar, aparentemente. Aparentemente, pode até ficar. mas as consequências do pecado, elas são certas, elas são implacáveis. Nós temos como fugir do nosso pecado. Eu lembro de uma senhora no Rio de Janeiro, uma senhora já idosa, era pastor novo ainda, garotão, e ela estava na classe de batismo e disse, pastor, eu preciso confessar uma coisa para o senhor que me atormenta há mais de 30 anos. Mas tenho vergonha, o senhor é tão garoto ainda, embora seja o meu pastor. Falei, meu irmão, fica à vontade, se a irmã não quiser falar, não fale. Mas vou falar, pastor. Eu tinha tantos anos de idade quando eu cometi um aborto, pastor. E até hoje, pastor, eu choro por aquela criança. Até hoje, eu sinto culpa. Até hoje, eu não me sinto perdoada, pastor. Como será daqui para frente? Ela havia sido encontrada, achada pelo seu pecado. Aí conversamos, lemos a Bíblia, falamos da confissão, do arrependimento, oramos, e aquela irmã, então, pôde sorrir de gratidão ao Senhor, porque aquele peso já não mais pesava sobre ela. Mas o pecado nos acha. A Bíblia diverte bastante sobre isso, sobre a questão do pecado. A Bíblia diz, aquilo que todo homem semear, isso ele também colherá. O que nós plantamos, nós colhemos. Eu tinha um comandante, em tempo de quartel, muito depravado, depravado demais, o homem era terrível, e um dia ele me chamou para me provocar. Chamou para me provocar, e começou a falar uma porção de coisas, de impropérios e tal, e eu não sei ficar calado certas horas, às vezes eu peco por falar muito, mas aquele dia, se eu pequei, foi abençoador. Ele começou a falar uma porção de coisas, uma porção de bobagens, e eu quieto, sossegado, ele disse, olha rapaz, eu não sei o número de mulheres que eu já andei com elas, eu sou capaz, eu pulo cerca todos os dias, quase. E começou a falar, 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 e alguns colegas rindo, e eu sério, o que é que você acha? Eu disse para ele, olha, comandante, tem uma lei na Bíblia, que se chama a lei da semeadura, você semeia, você colhe, o senhor pula o muro dos outros, os outros pulam o seu muro. Depois que eu falei, estou preso, mas ele não prendeu, e várias vezes ele me chamava, eu acho que eu era a consciência dele, ele queria, porque eu esquecia que ele era no comandante, eu era praça, e eu não respeitava, e eu tacava-lhe o machado, falava mesmo, e não foi uma, não foram duas vezes, por inúmeras vezes, ele chamava para provocar, e eu ouvia, eu não tinha medo de ser preso, mas é que o pecado de fato nos acha, tanto é que esse homem, embora tenha sido uma pessoa boa por um certo lado, sofreu muito, morreu muito, morreu sofrendo, praticamente desamparado, sem companhia, o pecado nos acha, o pecado nos acha, a Bíblia diverte isso, aquele que faz uma cova, cai nela, aquilo que eu planto, eu vou colher, é a lei da Bíblia, o pecado, meus queridos, ele é tão antigo quanto o homem, tão antigo quanto o homem, eu fico imaginando quando Eva viu Abel morto, o que fazer agora com Abel, o que a gente faz? Enterra, queima, o que faz? imagina a dor tomando conta do coração de Eva, e sabendo que ela teve participação naquilo, porque ela desobedeceu ao Senhor, ela pecou contra o Senhor, e quando ela peca, Deus diz assim, Eva, o que fizestes? Eu fico imaginando, Eva, tu não sabe a bobagem que você fez, Eva, por causa disso, Eva, vai haver tanta coisa, tanta maldade, o pecado vai dominar sobre o homem, Eva, já dominou o teu coração, de Adão, agora Caim mata Abel, o pecado é tão antigo, meus irmãos, e mesmo sofrendo as suas consequências, nós temos dificuldade para nos livrarmos dele, para vencê-lo, humanamente falando, o pecado é mais forte do que nós, a batalha entre a carne e o espírito é muito grande, e se nós não estivermos solidificados na palavra, se a nossa mente não estiver impregnada pela mente de Deus, nós acabamos pecando, porque nós somos pecadores, lembro da história de dois homens que se encontraram, e tudo bem com você, já aposentados, e tal, e eu disse, estou, mas estou muito cansado, cansado por quê, rapaz? Eu cuido de duas águias, cuido de um leão, de uma serpente venenosa, de duas lebres, muito rápidas, você trabalha no zoológico? Ele disse, não, não trabalho no zoológico, e como assim você cuida desses animais todos? meus olhos são duas águias que veem tudo, e geralmente tudo que não presta, nossos olhos não são assim? Nossos olhos não são terríveis para olhar o que não deve olhar? Você diz, Senhor, eu não vou olhar, Senhor, em nome de Jesus, eu não vou olhar, Senhor, acaba olhando, nosso temperamento é como um leão terrível, incontrolável, que na hora que nós somos bravos, ferozes, se mexem nos nossos direitos, a coisa fica difícil, os nossos pés são vorazes, são rápidos para dar notícias ruins, para caminhar caminhos que não convêm, a nossa serpente é como uma língua venenosa, como uma víbora venenosa, falamos uma palavra e já acabou, a Bíblia diz que aquele que guarda a sua boca, guarda a sua alma, da angústia, do sofrimento, então a luta é grande para vencer o pecado, é uma batalha espiritual, irmãos, e só vencemos essa batalha espiritual contra o pecado, com armas espirituais, por isto que no capítulo 6 aos Efésios, Paulo vai dizer a partir do verso 10, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, a nossa luta não é contra as pessoas, você tem aquele vizinho que te incomoda, que é chato, não é ele que você tem que lutar contra, é contra aquilo que está fazendo ele agir daquela maneira, é espiritual o problema, você tem aquele planta, aquele patrão, aquele gerente que te persegue, não é contra ele que você tem que lutar, é contra aquilo que usa aquela pessoa para agir daquela maneira, e só oração, eu tive um tempo que eu dava aula lá no quartel, era instrutor, e tinha um aluno, meu pai do céu, o aluno sabia tudo, sabia tudo, estava fazendo curso para cabo na área de música, ele sabia mais do que todos nós da escola de música, ele levantava perguntas que eu ficava, não sabia, e aquilo começou a trazer problema de me bloquear, falei, tem que dar uma cadeia nesse soldado para ele tomar vergonha, para ele parar de me perturbar, e um dia eu estava dando uma aula e tinha um avaliador avaliando a aula ali e tal, quando o avaliador chega para avaliar a aula já dá um bloqueio na gente, quando ele dá uma ticada assim na prancheta, pronto, foi um ponto, você já pensa pior, aí aquele soldado se levanta e diz, chefe, se eu puder me falar sobre a escala tal, eu nunca tinha ouvido falar naquela escala, eu conheci a diatônica cromática por aí fora, mas aquela escala eu nunca ouvi falar, Paulinho, falei, olha rapaz, eu tenho uma dívida com você, não dúvida, uma dívida, o instrutor não pode ter dívida, dúvida, na próxima aula, no intervalo eu corri na escola de música, perguntei para o capitão, sei lá rapaz, naquele tempo já tinha um colega que tinha um laptopzinho, isso é um 80, 90 por aí, e ele na mesma hora, é isso aqui rapaz, imprime isso aí, me dá esse negócio aí, mas aquele soldado me bloqueava, eu comecei a orar, falei senhor, que isso, eu sou teu senhor, e antes de ir para o trabalho eu me ajoelhava, eu dizia senhor, toma o Marcos nas tuas mãos senhor, abençoa o Marcos senhor, e eu mais ainda senhor, e ao final daquele curso, o Marcos estava convertido ao senhor Jesus, e no culto de gratidão, ele me abraçou, disse, olha, o senhor perdoa, porque no começo, eu só queria lhe perturbar, mas não era eu, era uma coisa que, queria tumultuar, então a nossa luta não é contra as pessoas, é espiritual, e por isso que Paulo diz, olha, tomem, singem os vossos lombos com a verdade, você não quer pecar, viva na verdade, não fale mentira, antes eu preguei no casamento, ontem à noite eu falei isso para os noivos, sejam sinceros uns com os outros o tempo todo, não tenham nada escondido, casal não tem porque ter as coisas escondidas, eu não tenho medo que a minha esposa olhe meus e-mails, meu Facebook, o que mais? meu WhatsApp, pode olhar, no tempo que eu estava na integração, eu tinha fotos na máquina, no celular, e fotos na carteira que o pessoal me entregava no corredor para a integração, para a ficha, e um dia a carteira caiu com um montão de fotos assim, moças, mulheres bonitas, mulheres feias, desculpa, homens todos horrorosos, eu disse, o que é isso Edson? eu falei, é da integração, ainda me ajudou a catá-bola, pode abrir lá o celular que tem verdade, que é fugir do pecado, que seja verdadeiro, é o conselho de Paulo, usando, singindo os vossos lombos com a verdade, usando a coraça da justiça, tem um coração justo, a coraça protege o peito, o coração, haja com justiça, não hajas com parcialidade, eu tive um jovem, numa igreja que eu pastorei, meu primeiro ministério, ministério mais realizador, mas o mais difícil, e aquele jovem fazia tudo, ele era uma bênção, ele evangelizava, ele discipulava, ele doutrinava, eu só batizava, era meu vice-presidente, uma bênção, e um dia ele começou a apresentar algumas coisas diferentes, eu comecei a me aproximar, tentar ajudar, até que alguém disse, pastor, o seu vice-presidente está com problema, pastor, você está sabendo? eu falei, não, me conta, não, descubra, pastor, é o último a saber, e quando eu conversei com ele, tinha algumas coisinhas, mas eu não queria discipliná-lo, como se fazia no Rio de Janeiro, e comecei a tentar, achar um meio de não fazer, igual o Saúl, eu disse para Saúl ir, acabar com os amalequitas, matar todo mundo, matar, não queria nada a Deus, queria só que exterminassem, até os gados, aí Saúl achou fazer melhor, não, vou fazer do meu jeito, os soldados também querem desse jeito, vamos dividir a parte boa, e eu também quis dar meu jeitinho, o cara é vice-moderador da igreja, meu vice-presidente, o cara é uma benção, esse cara não pode estar fazendo essas coisas, e uma madrugada, eu liguei para o meu primeiro pastor, eu disse, pastor, estou com um problema assim, 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 ele disse, Edson, exclui, desliga, onde a fumaça tem fogo, Edson, vai arruinar a tua liderança, falei, não, pastor, que isso, até o senhor, pastor, então, por que você me ligou, rapaz, uma hora dessa, porque eu estou sem sono, pastor, e fiquei aquela madrugada, acordado, orando, chorando, e quando foi de manhã para o trabalho, eu levei no bolso, Novo Testamento, aquele testamento de bolso, coloquei no bolso, assentei-me assim, tinha uma senhora do lado, eu não sei se era mulher, uma moça, uma senhora idosa, eu sei que era do sexo feminino, eu me assentei ali, e comecei a conversar com Deus, Senhor, me fala, ao coração, eu vou ler tua palavra aqui, Senhor, me lava, me faça ser justo, e abri o Novo Testamento, assim, numa carta de Paulo a Timóteo, aos presbíteros que pecarem, repreende-os na presença de todos, não hajas com parcialidade, nem participe dos pecados alheios, falei, até o Senhor quer excluir o garoto, até o Senhor, e a mulher me olhava assim, cuidado, esse rapaz deve estar com esquizofrenia, falando sozinho, e eu, mais uma vez, Senhor, fala de novo, mesmo texto, falei, Senhor, está dobrado num lugar errado, esse Novo Testamento, aí, amassei ele, desamassei, e abri de novo, e três vezes o mesmo texto, aí uma paz veio assim, e eu adormeci, eu acho que a mulher falou assim, o remédio fez efeito, ele dormiu, justiça, não hajas com parcialidade, quer não pecar, use a coraça da justiça, quer não pecar, calçar os pés com o evangelho da paz, desimpedimento, quem se alista no exército de Cristo, não pode ter impedimentos, tem que estar livre para lutar, não pode estar embaraçado com as coisas deste mundo, senão o pecado vem, outra arma que o Paulo nos mostra, é o escudo da fé, a oração, tem crente que tem medo de tudo, pastor, outro dia o pastor Pascoal falou aqui, que lá no escritório do patrão dele, apareceu uma pena na mesa, ele disse, meu Deus, fizeram uma macumba, e era na verdade a moça que limpava com, como é que é? disparador, deixou uma pena cair, uma irmã me perguntou, pastor, só tenho que ir na minha casa orar, falei, por que minha irmã? Olha, uma irmã teve uma revelação, e mandou eu abrir o ralo da minha casa, e eu abri, pastor, e adivinha o que tinha lá, pastor? eu falei, um bolinho de cabelo, ela disse, é, pastor, isso mesmo, e o que o senhor acha disso? falei, a irmã está ficando careca, qual o ralo que não tem cabelo? vai tudo para o ralo, ficamos assustados, irmãos, alguém já colocou um, um despacho de uma cumba mesmo, de umbanda no teu quintal? alguém já colocou? já, né, meu irmão? na minha casa também, três vezes, três vezes, amanhecia de manhã, assim, aquele lençol, assim, lençol não, acho que é lençol, sei lá, aquele alguidar, aquelas coisas todas, e meu pai dizia assim, eita, que negócio é esse? minha mãe dizia assim, não sabes? já fizeste tanto e não sabes? é um negócio para nós aí, aí papai juntava aquilo com o papai, jogava na lixeira da prefeitura, nos ajoelhávamos, orávamos, e o escudo da fé, nunca deixou Satanás tocar, então vai tocar, aquilo que é de Jesus, o maligno não, lhe toca, coisa boa ser de Jesus, não é? coisa boa, outra coisa irmãos, é usar o capacete da salvação, que Paulo fala, interessante, Paulo é tremendo, é profundo, todo pecado começa aonde? aonde? na mente, põe a mão na tua cabeça por favor, aqui ó, começa aqui, tudo começa aqui, não é verdade? até aquele pecado, que você não quer cometer, e comete, que acontece às vezes, que é a queda, o escorregão, você não pensou, mas fez, mas o coração estava cheio daquilo, eu não esperava passar por isso, mas o coração estava cheio, a boca fala do que o coração, está cheio, você não queria fazer, mas o coração estava cheio daquilo, uma hora você fez, mas Paulo diz, usando o capacete da salvação, é outra arma tremenda, espiritual, para vencermos o pecado, tudo procede do nosso pensamento, por isso alguém escreveu, você semeia um pensamento, colhe, um ato, você semeia um ato, colhe um hábito, semeia um hábito, colhe um caráter, semeia um caráter, colhe um destino, o pecado acha, então são as armas que Paulo nos dá, para vencermos, e outra coisa, usando a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, você ouvia a voz do Senhor, através da palavra, tem pessoas que ficam preocupadas, eu sofri muito no meu tempo de jovem, ainda mais na vida em quartel, soldadinho, porque eu não vivia no pecado, com aqueles colegas, não acredito, é isso que você, é virgem, não acredito, tem vergonha na cara não? falei não, tenho prazer, de ser o que eu sou, mas vontade, falei tenho, de pecar tenho, mas Deus tem me livrado, porque Deus conhece o meu coração, e é melhor agradar a Deus irmãos, do que? agradar os homens, como a minha filha sofreu aqui na faculdade, como sofreu, a mais velha principalmente, como a Gisele sofreu, disse pai, mas pai, eu bem sei em quem tenho crido pai, e quero me guardar para o meu esposo, direitinho, como a palavra diz, mas é fácil? não, até no seio da igreja hoje, nós estamos vivendo isso, parece que é normal o pecado, mas ouça a voz de Deus, a batalha espiritual, alguns textos, como Gênesis 4, 7, Deus avisou Caim, Deus diz, olha Caim, se bem fizeres, não é certo que você será aceito, você será aceito, mas se não fizeres bem, o pecado, jaz, a porta, você saiu da linha, ele te apanha, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar, Gênesis 4, 16, então disse Judá, que diremos a meu senhor, que falaremos, e como nos justificaremos, achou Deus a iniquidade nos teus servos, e eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós, como aquele em cuja mão foi achado o copo, quando José colocou o copo, no saco de cereais de Benjamim, para prendê-los ali, no Egito, e Judá sabendo que já havia um pecado no passado, agora Judá disse, olha, eis que o nosso pecado nos achou, o pecado sempre nos acha, pecamos irmãos, porque, na maioria das vezes, nós pecamos porque, Deus está ausente da nossa vida, é sério falar isso, pastor Mauro Israel Moreira, era pastor lá de São Gonçalo, muito amigo, um gaúcho, muito querido, ele disse, um casalzinho de jovens, pediram para ter um encontro comigo, aí marcamos, entraram no gabinete pastoral, e eu falei, pode começar, podem falar, aí começou aquela coisa, aquele mal estar, não sei como começar a falar, então não fala, não precisa falar, só faz, o que vocês fizeram agora, aqui na minha presença, pastor, se falar já é difícil, como é que vai fazer, pastor, ué, quando vocês fizeram, Deus não estava olhando para vocês, eu não sou Deus, pode fazer na minha presença, o que vocês fizeram, pecado, Caim pecou, porque ele estava ausente de Deus, Deus não estava caminhando com Caim, Deus não estava caminhando com Saúl, quando Saúl pecou, uma, duas, três vezes, Davi, Sansão, Sansão só se lembra de orar ao Senhor, na hora final, no templo de Dagom, quando ele estava servindo de motivo de chacota, para o Deus de Israel, aí que Sansão lembra de orar, Senhor, pela última vez, dá-me força, Senhor, e Sansão matou, Sansão matou mais na sua morte, do que, do que na sua própria vida, pecamos, irmãos, do dia ouvir isso do pastor Manfred, eu fiquei encucado com isso, ele disse, Edson, nós pecamos, porque, queremos, eu falei, uau, será, e me provou, e eu fiquei assustado, alguém peca a força? Quem já pecou aqui? Levanta a mão, quem já pecou aqui? Tudo bem que não sou eu, graças a Deus, todos nós, você pecou a força? Te fizeram pecar a força? Porque se você foi forçado a pecar, tanto que em Israel, tinha uma lei assim, se a moça fosse violentada no campo, ela era perdoada, se fosse na cidade, ela era culpada, porque na cidade, ela podia gritar, socorro, socorro, no campo, não tinha como gritar, nós pecamos, porque queremos, ninguém é forçado, José não pecou, ele largou a túnica e correu, Daniel não quis se contaminar, com os manjares do rei, Ananias, Misael e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abde-Nego, também não quiseram, não se prostraram, eles não quiseram, não vamos adorar a tua imagem, Nabucodonosor, fico até pensando, assim, no meio, assim, escarnecendo um pouquinho, de Nabucodonosor, né, Nabucodonosor falou assim, olha, se vocês não se ajoelharem, vou jogá-los na fornalha, e quero ver, se o Deus de vocês, vai salvar, eles disseram assim, eu acho que eles disseram assim, olha Nabuquinho, o caso é o seguinte, Nabuquinho, nós não vamos nos ajoelhar, se ele quiser nos salvar, vai nos salvar, agora se não quiser nos salvar, nós vamos virar churrasco, Nabuquinho, nós não vamos adorar a tua imagem, eles foram forçados ali, a pagar com a própria vida, ninguém senta o tentado, Tiago diz assim, está na hora, não é Paulinho? está na hora, não é? esse relógio mata, Tiago diz assim, ninguém é bem-aventurado, o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido, aos que o amam, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências, ou paixões sensuais, depois havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte, não errei, meus amados irmãos, Tiago mostra uma sequência, irmãos, de como pecamos, primeiro nós somos atraídos, na atração irresistível, somos ludibriados, depois enganado, engodo, isca, o que acontece com o peixe, o peixe está lá, aí o pum, a isca bate na água, opa, um barulhinho, já foi atraído, aí quando vê aquela isca, ainda mais se tiver a minhoquinha se mexendo, opa, soltando aquele cheirinho assim, deve ser um cheirinho na água, aí o peixe fica engodado, enganado, fica desesperado, aí ele morde a isca, igual, mesma coisa somos nós, ou a caça, a caça, vê aquele pouquinho de carne lá na, na armadilha, e por causa daquele pouquinho de carne, ela é presa, ela é aqueçada, e o pecado sendo consumado, gera a morte, e no texto que nós lemos, irmãos, Moisés faz essa séria diferença, a advertência a Rubem e a Gade, e usa o termo achar, o vosso pecado, o usar de achar, você conhece alguém que já foi achado pelo pecado? Conhece? você já foi achado pelo seu pecado? Quem nunca foi achado pelo seu pecado, levanta a mão, quem nunca foi? Só eu? Também não, nem na galeria, o pecado nos acha, meus irmãos, de toda maneira, para nós, pecado, é só matar, roubar, adultério, fornicação, prostituição, pecado é tudo isso, irmãos, há várias palavras que classificam pecado, no novo e no velho testamento, pecados intencionais, pecados não intencionais, mas tudo é pecado, pecado, é o estado mal da alma, é desobediência, é transgressão, é errar o alvo, Saúl pecou, porque estava mal com Deus, Davi pecou também, Sansão pecou também, Ananias e Safira, também, o pecado deles, o achou logo de imediato, lutamos, meus irmãos, na igreja, lutamos aqui na nossa igreja, e na igreja do Brasil, coisa muito séria, que eu vou falar para terminar, com adultérios, é assustador, adultério, e fornicação, que é o sexo entre pessoas solteiras, sem dinheiro, se tiver dinheiro, é prostituição, fornicação, sem dinheiro, é fornicação, não estou julgando, porque todos somos sujeitos, a uma queda, é uma armadilha satânica, o que me incomoda, o que me deixa abismado, com a igreja do Senhor, hoje, é que isso está se tornando, algo natural, na vida da igreja, a pessoa comete este ato, que a Bíblia condena tanto, e ela acha que é natural, não se incomoda, não dói a consciência, é capaz de participar da ceia, sem nenhuma preocupação, tudo normal, passa a noite no motel, vem para o curto de manhã, participa da ceia, o pecado vai achar, meu querido, pecado, mas pecado não é só isso, pecado tem tantas outras coisas, terríveis, meus irmãos, e deixa marcas profundas, na nossa vida, a murmuração, como se murmura, já falei isso aqui, não gostei do culto, pastor, mas não é para você gostar, do culto mesmo, quem tem que gostar, do culto é Deus, nós só prestamos o culto, a Deus, e tem que gostar é Ele, não gostei dos cânticos, não foi para você, nem para mim os cânticos, foi para o Senhor, mas aquele dia, com aquela barba, estava tão horrível, irmão, pastor Paulo da FI, gente, isso não é, sabe, murmuração, ah, não é assim, é porque o pastor Pascoal, sai correndo, não fica, como eu escuto isso, irmãos? acaba o culto, ele sai correndo, para não falar com as ovelhas, não é isso, irmão, ele tem uma esposa em casa, esperando, para ele dar o almoço, para ela, ele já se desgastou, durante a mensagem da manhã, durante a preparação, vai voltar a pregar a noite, os irmãos não sabem, o que é preparar, uma mensagem, não é mais como ele prega, meu Deus, não sei como ele consegue pregar, daquele jeito, ele vê tudo, que a gente não vê, não é, Paulinho? Murmuração, é pecado, meus irmãos, não tem diferença, Datã, Coréia, Birão, pereceram por isso, o preconceito, ah, no Brasil, haitianos, não, no Brasil, não, por que não? Do Senhor é a terra, é a sua plenitude, vamos ser um país hospedeiro, amigo, temos sírios agora, lá em São José dos Pinhais, que essa semana receberam uma notícia drástica, que parentes deles foram mortos, por serem cristãos lá na Síria, pastor Eliezer estava lá, consolando, confortando, orando com eles, orgulho, iracívio, invejoso, tantos outros pecados, irmãos, que quebra a nossa comunhão com Deus, eu quero encerrar este momento, dizendo que o pecado é terrível, ele nos acha, mas Jesus nos encontrou, Jesus nos tomou para si, nos comprou com seu sangue precioso, e de um modo tremendo e maravilhoso, ele nos restaura, ele nos faz novas criaturas, segundo a de Pedro 3,9, diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, é paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, Jesus não estava demorando, como disse Pedro, mas ele não voltou ainda, meus irmãos, para dar oportunidade, de todos conhecerem o Evangelho, e nós que conhecemos o Evangelho, andarmos na sua presença, em santificação, Deus não pega ninguém desprevenido, a volta de Jesus, não é inesperada, ela é inesperada, ela será, repentina, mas nós estamos sabendo que ele vem, você não sabe que qualquer hora, o ladrão pode forçar a sua porta, então força antes dele, reforça a porta antes dele bater na sua porta, porque uma hora ele pode bater, mas Deus não retarda a sua promessa, como alguns a tem por tardia, hoje é dia de ceia, e eu quero convidar os irmãos, para orarmos neste momento, a confessarmos os nossos pecados, pois ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados, e nos purificar, de toda a injustiça, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim como a deste pão, e beba deste cálice, enquanto os diáconos vão se aproximando, eu quero orar com os irmãos, abaixe a sua cabeça, confesse ao Senhor, aonde você tem pecado, diga para ele o seu ponto fraco, que todos nós temos, todos temos um calcanhar de Aquiles, Senhor, nesta hora, na tua presença estamos, confessando os nossos pecados, a Deus, Ah, Senhor, como te entristecemos, como magoamos o teu coração, Senhor, como fazemos o Senhor sofrer, quando pecamos, deliberadamente, mas o Senhor na cruz, selou, garantiu, a nossa vitória, o derramar do teu sangue, Senhor, é a certeza, da minha, salvação, da salvação, dos meus irmãos, da tua igreja, esta manhã, Senhor, visita-nos, e verdadeiramente, Senhor, sonda cada coração, que haja neste momento, Deus, arrependimento profundo, confissão, sabendo que o pecado, nos acha, as consequências, são inevitáveis, vem agora, Senhor, com teu Santo Espírito, que desejemos, mais do que tudo, estar perto de ti, Senhor, mais perto, quero estar, de ti, Senhor, ainda que seja a dor, que eu me una a ti, Senhor, ainda que o pecado, tenha, me dominado, Senhor, mas eu sei, que sou vencedor, no Senhor, e quero estar, aos teus pés, ajuda-nos, prepara-nos, para este momento, em nome, de Jesus, Amém, avisar os irmãos, que nós temos ali no centro, uma bandeja, com pão, sem glúten, e os diná, e os irmãos, ficarão em pé neste momento, por favor, para que os diáconos, possam transitar, mais livremente, distribuindo as bandejas de ceia, tá, um exercíciozinho, é bom, do que você for recebendo, você pode ir se, se assentando, e o pessoal levantar a poltrona, senão não tem como passar, levanta a poltrona, encosta um pouquinho, e os passaram. O que você for recebendo, mil línguas, eu queria ter, para entoar louvor, a glória, a graça, e ao poder, do meu rei, redentor, Se mil palavras eu usar Para expressar louvor Ainda assim não cumprirão Todo amor a ti, Senhor Aleluia 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 Te louvamos, ó Deus Aleluia 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 Te louvamos, ó Deus Me dias nem verei passar ao ver meu Salvador Que em meu lugar se entregou Faça a paz e vou cantar Aleluia 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 Vezes mais mil Vezes sim Eu vou e louvarei Aleluia Te louvamos a Deus Aleluia 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 Te louvamos a Deus Aleluia 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 Te louvamos a Deus Aleluia 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 Amém. Amém. Santo é Teu nome, Pai. Todos os irmãos receberam o pão e o vinho? Alguém ficou sem receber? Não, né? Então nós vamos orar neste momento agradecendo, porque pela morte de Jesus, nós temos os nossos pecados perdoados. Meira sim. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós Te louvamos por mais esta oportunidade que o Senhor está concedendo a cada um de nós aqui, o Pai, estarmos aqui celebrando mais uma vez, o Pai, essa comunhão um com os outros, Deus. A comunhão que o Senhor Jesus deixou aqui para a gente estar comemorando. Agora a gente vai participar, o Pai, do pão que simboliza o Teu corpo, Pai. E nós Te agradecemos, o Pai, por cada um que aqui está, o Pai. E que possamos, Senhor Deus, estar buscando fazer a Sua vontade em nossas vidas, o Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós aqui. E Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Em memória ao corpo do Senhor que na cruz sofreu por nós, comamos dEle todos. Bendito Deus, nosso Pai, Que privilégio, Senhor, podendo nos reunirmos e cultuarmos ao Senhor. Reconhecendo-o como o único Deus Todo-Poderoso, Santíssimo, que merece a nossa adoração. Senhor, obrigado, Pai. É um privilégio, mas também é uma responsabilidade que temos diante do Senhor, de vivermos uma vida digna diante dos Seus olhos. Lavados, purificados pelo Seu sangue. Porque o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Ó Deus amado, obrigado, Senhor. Porque podemos, Senhor, comemorar sempre, sempre. E usufruir este grande amor que Tu tivesse para cada um de nós. E poder enviar o Seu Filho amado para morrer numa cruz. E aquele sangue quente, Pai, que esfriou ao correr pelo madeiro. Que é a certeza da nossa salvação. Por isso, nós Te agradecemos por este grande amor. Mas se por acaso, Deus, ainda há pessoas aqui que não passou por uma experiência de conversão contigo, que possa fazer, examinar e procurar o Deus, se integrar a esta grande família, a família de Deus. Muito obrigado. Que possamos, cada dia, viver em novidade de vida. Procurando sempre fazer a Sua vontade. Nós Te agradecemos e fazemos, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Em memória ao sangue do Senhor derramado para a remissão dos nossos pecados, bebamos todos. Querido, você pode se colocar em pé, sempre quando encerramos o nosso culto, damos as mãos uns aos outros juntos. Fecha esses corredores aí, chega pertinho. Estaremos agradecendo ao Senhor, adorando a Ele com essa canção, que reflete aquilo que é o nosso coração e da nossa alma diante do Senhor. Amém. 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 Pai, meu ser, eu irei cantar, Santo é Teu nome, Pai, como nunca cantei, como vai, Santo é Teu nome, Pai. Pai, meu ser, eu irei cantar, Santo é Teu nome, Pai. Pai, meu ser, eu irei cantar, Santo é Teu nome, Pai. Pai, meu ser, eu irei cantar, Santo é Teu nome, Pai. Pai, meu ser, eu irei cantar, Santo é Teu nome, Pai. Pai, como nunca cantei, como vai, Santo é Teu nome, Pai. Pai, sempre é Teu nome, Pai. Pai, santo é Teu nome, Pai. Pai, como nunca cantei, vou louvar, Santo é Teu nome, Pai. Pai, Santo é Teu nome, Pai. Pai, Santo é Teu nome, Pai. Aleluia, Santo é Teu nome, Pai. Amém. Queria orar junto com você, querido, a gente encerrar esse tempo na presença do Senhor. Aquele grupo que você viu tocando no início aqui, amanhã eles estarão lá num desfile, a banda completa. Estejam orando por eles, para que eles sejam a luz do Senhor, sal e luz, fazendo a diferença na nossa nação também. E você que é homem, não se esqueça aí do nosso encontro que nós teremos aí no dia 19 de setembro, lá na FIEP, tem uma notícia boa para você, tá? Baixou o valor de 150 reais para 80, agora está facilitando para você isso, só que não tem como baixar mais do que isso. Não adianta você ficar esperando um pouquinho e falar assim, ah, então eu vou esperar baixar mais um pouquinho. Não, esse foi o valor mínimo que eles conseguiram chegar, com alguns patrocínios também que receberam. Mas que a sua semana seja uma semana de bênção. E aquilo que a gente ouviu da palavra do Senhor possa ser o que nos dará a luz para caminharmos também junto com Ele durante toda essa semana. Amém? Vamos orar juntos. Pai querido, muito obrigado. É um privilégio que nós temos de entrar na presença do Senhor todos os dias. Mas especialmente a cada domingo que nos reunimos aqui como povo seu, como família do Senhor. Obrigado por trazermos a memória, o que pode nos dar a esperança. A esperança de fé, a esperança de um dia celebrarmos juntos contigo por toda a eternidade. Que a tua boa mão, que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. Que a consolação do Espírito Santo, do Senhor esteja sobre cada um de nós. E que durante toda essa semana, o nosso coração e a nossa vida esteja voltada a agradar ao Senhor em tudo o que fizemos. É aquilo que oramos juntos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Querido, vá na graça do Senhor. Não sai daqui sem desejar essa bênção de Deus para a vida de alguém. E nós nos vemos durante a semana. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.